E hoje o nosso papo de coaching é especial, falando de relacionamento. Eu e a Flora, nós estamos juntos há mais de 30 anos. E o que nos fez estar juntos foi sempre uma frase que a Flora fez desde o início do nosso relacionamento. Que relacionamento, para que ele possa funcionar, não basta ter amor. É necessário ter inteligência. E isso fez com que a gente estudasse muito sobre relacionamento. O que faz com que relacionamentos durem. O que faz com que relacionamentos não apenas durem, que as pessoas fiquem juntas. Mas elas se sintam conectadas e as suas almas juntas. E é por isso que o momento de hoje é muito especial. Que nós vamos falar sobre uma dica. De bate-papo de coaching. O que pode fazer o seu relacionamento funcionar ainda mais. Na verdade nós vamos falar de momentos. Quantos pequenos momentos nós vivemos ao longo do nosso dia. Muitas vezes a gente não se dá conta. E as pesquisas mostram que a felicidade é feita de pequenos momentos. Não de grandes momentos. Pequenos, tão pequenos de 3 segundos. Talvez um sorriso. Talvez uma ideia. Talvez uma conversa. Talvez descobrir um local novo. Pequenos momentos de 3 segundos. E se você parar para pensar. Você tem em torno de 19.200 momentos por dia. Em torno de 500 milhões de momentos ao longo da sua vida. E a pergunta de coaching que a gente deixa hoje é... Você está vivendo cada pequeno momento fazendo com que eles valham a pena? Pequenos momentos. Ao acordar. Ao sair de casa. Ao chegar em casa. Num final de semana. Independente do que você esteja fazendo. Aonde você esteja. Você pode ter certeza que você tem mais momentos para poder fortalecer o seu relacionamento do que você imagina. Então, um brinde à sua conexão e aos seus relacionamentos. E até o nosso próximo momento. Viva Intensamente. Se você gostou deste bate-papo, não deixe de curtir. Inscreva-se em nosso canal e assista a outros vídeos desta série. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as nossas especializações em coaching.